Já sabe, eu sou Aderson Prats, dando aquela passadinha aqui, pra falar sério agora, pra falar de política, pra falar que estamos no ano de 2018, é o ano de eleições para presidente, deputados, senadores e também governadores. A responsabilidade é nossa para que possamos mudar este país para 2019. Então, vamos analisar cada político que se candidatar, vamos levantar o histórico deles, porque eles acham ainda, muitos políticos acham que o povo é leigo, mas o povo não é mais leigo, porque hoje o povo tem o advento da internet e tem outros adventos também que traz muitas informações, como é o caso aqui, por exemplo, do YouTube, do que eu estou fazendo aqui agora, e também do WhatsApp. São várias vertentes para a comunicação, para que o povo possa ficar informado. Então, vamos nos preparar para as eleições de 2018, porque elas serão muito importantes para o futuro do nosso país. Se você ainda não conhece o político que você quer votar, vá estudá-lo, vá até a internet, veja as Wikipedias aí desses candidatos, e você vai poder votar de uma forma mais segura, para que possamos ter um Brasil melhor para os nossos descendentes. Fique com Deus, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho para quando eu fizer, para que quando eu fizer mais um vídeo você possa ficar melhor informado. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Aí lembrando a você também que eu estou fazendo vídeos agora com meu filho Cauã, meu filhinho de 5 anos também, resolveu fazer vídeos comigo. Você pode conferir aqui no meu canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!